Você já possui um curso de graduação e está buscando se especializar? O Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos São João de Meriti, está com as inscrições abertas nos programas de pós-graduação Lato Senso. São três cursos ofertados. Práticas de letramento, um curso presencial aos sábados, de 8 às 6 da tarde. Gestão de negócios, um curso também presencial, com aulas terças e quintas à noite. E informática aplicada à educação, para você que já é da área, um curso completo à distância. E tem mais, os professores são mestres ou doutores e todos os cursos são gratuitos. Faço o curso, recomendo. Aqui ampliamos nossos conhecimentos sobre letramento, letramento matemático, letramento literário, digital, racial. E acrescento em nossas práticas na sala de aula, no espaço escolar, nas escolas de São João de Meriti. Mas eu atuo na Escola Municipal Amélia Barbosa de Moura. Caso você se identifique com o eixo desenvolvimento educacional e social, e você já possua uma graduação e queira atuar na educação básica, ou já atue, venha se especializar com a gente. Nosso curso de pós-graduação em práticas de letramento. As aulas ocorrem aos sábados, das 8 às 18. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o professor Rodney, diretor-geral do campo em São João de Meriti, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos assistir uma palestra da Simone Ferreira. Ela é orientadora do Education USA, aqui no Rio de Janeiro, desde 2011. É psicóloga, possui especialização em terapia de família e possui MBA em administração educacional. Além de suas funções regulares e orientadora, ela coordena o programa de oportunidades acadêmicas e é responsável pelo escritório do Education USA, na PUC-Rio. Dou as boas-vindas à palestra O Papel da Educação. É uma palestra sobre os cinco passos para estudar nos Estados Unidos. E com vocês, seja muito bem-vinda, Simone Ferreira. Muito obrigada, professor Rodney. É um prazer estar aqui hoje representando o Education USA e poder conversar com todos e falar um pouquinho sobre estudar nos Estados Unidos. Então, agradeço mesmo pela oportunidade. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Só um minutinho para eu compartilhar. E a gente vai conversar agora sobre estudar nos Estados Unidos. O que é preciso para você fazer uma faculdade nos Estados Unidos? Para você fazer uma graduação, um curso de mestrado ou um curso de doutorado nos Estados Unidos? Então, eu vou começar perguntando quantas pessoas, quantos brasileiros estudam atualmente nos Estados Unidos? Será que vocês têm ideia? Então, o pessoal que está nos assistindo, se puder mandar aí as suas ideias. E também, quantas instituições de ensino superior existem nos Estados Unidos? Então, essas são duas perguntas. Primeira delas, a gente tem 16.671, exatamente mais, o Carlos está falando mais de 10 mil. Isso aí, Carlos. A gente tem 16.671 alunos brasileiros estudando nos Estados Unidos e temos mais de 4 mil instituições de ensino superior. O que é que eu digo que é interessante nesse número de mais de 4 mil instituições de ensino superior? É que é o quanto pode ser desafiador fazer a escolha das universidades. E para isso, o Education SA está aqui, para ajudar você nessa jornada, te mostrar como escolher as universidades. A escolha sempre deve ser do aluno, mas a gente pode mostrar para vocês como fazer isso, né? Essa apresentação hoje vai ser, então, sobre graduação, mestrado e doutorado nos Estados Unidos e, em geral, isso que você precisa fazer. Eu vou explicar um pouquinho sobre quem é o Education SA e quais os passos que você precisa seguir para poder estudar nos Estados Unidos e como nós podemos te ajudar através dos serviços. Nós temos vários serviços, então, como a gente pode ajudar as pessoas interessadas em estudar nos Estados Unidos. Então, como o professor Robson falou, eu sou Simone Ferreira, orientadora do Education SA na PUC Rio de Janeiro. E trabalho no Education SA, que é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Nós somos um órgão ligado ao Departamento do Estado americano. Temos mais de 400 escritórios pelo mundo, 42 escritórios no Brasil e, como eu falei, eu trabalho dentro do escritório na PUC Rio de Janeiro. A nossa missão é promover o ensino superior norte-americano, oferecendo informações precisas, atualizadas, abrangentes, detalhadas, sobre todo esse processo de candidatura para estudar nos Estados Unidos. Os nossos orientadores são treinados pelo Departamento do Estado americano. Nós estamos sempre participando de apresentações, de treinamentos, de cursos, de, enfim, uma série de recursos que nos são oferecidos para que a gente possa se atualizar. E estamos em contato constante com as universidades norte-americanas. E nós trabalhamos dentro da metodologia dos five steps. Quais são os five steps? Então, o step número um é o step onde você está procurando, conhecendo as opções, identificando as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Buscando programas de estudo, buscando universidades. E, como eu falei, naquele universo de mais de 4.700 instituições de ensino superior, é realmente um processo difícil. Mas é importante você descobrir quais são as melhores oportunidades de estudo para você. E a gente pode educar a você e pode ajudar você com isso. O segundo passo é o passo onde você está fazendo essa pesquisa e você está procurando também, identificando maneiras de custear os seus estudos. A gente sabe que, para uma grande parte da população, isso é muito importante. Formas de pagar pelos estudos, universidades, instituições superiores que oferecem bolsas de estudos ou ajuda financeira. Então, nós sabemos disso e nós podemos ajudar você através desse step número dois. O step número três é quando você está com a mão na massa, literalmente, preparando a candidatura. Existe uma série de coisas que eu vou explicar daqui a pouquinho que você precisa para poder fazer uma candidatura, ainda mais uma candidatura de sucesso. E nós vamos desenvolver com você um cronograma de atividades e mostrar tudo em detalhes que você precisa fazer. Claro que isso a gente vai... Hoje vai falar em linhas gerais. Isso depois só, mesmo conversando individualmente. O passo número quatro é solicitar o visto de estudante. Então, quando você é aprovado, a universidade nos Estados Unidos, ela vai emitir um documento que te dá o direito de estudar nos Estados Unidos. Mas, para você poder fazer isso, você precisa ter o seu visto de estudante emitido. E, para isso, esse é o passo número quatro. Você dar a entrada no seu visto de estudante, ter o visto de estudante, e aí, sim, você vai estudar nos Estados Unidos. Você não vai poder estudar com o visto de turista. E, no último passo, a gente está quase que arrumando a mala. É o momento em que preparar a sua ida para os Estados Unidos. Então, o Education USA faz orientações pré-partidas, junto do consulado dos Estados Unidos, no qual nós mostramos para os alunos o que precisam fazer para poder embarcar e começar os estudos fora, nos Estados Unidos. É muito bom, porque as universidades americanas, elas indicam o Education USA. Vocês podem ir no site de dezenas, centenas de universidades, que vocês... Milhares, na verdade. Vocês vão ver lá o nome do Education USA. As universidades... Nós temos um relacionamento direto com os diretores de admissão. E, como eu falei, nós estamos sempre em constante interação com os admission officers, que nós chamamos, os diretores de admissão das universidades, que trazem sempre informações para a gente, para que a gente possa multiplicar essas informações para vocês. Então, por isso mesmo que nós fazemos atualmente, por conta da pandemia, a gente está fazendo tudo online, e nós fazemos, assim, muitos, mas muitos webinars. Se vocês forem no nosso site, www.educaixacei.org.br, vocês vão ver quantos webinars, quantas palestras online nós fazemos para o público, mostrando o evento que vai acontecer. Inclusive, hoje, essa semana está acontecendo, começou na segunda-feira, teve ontem, vai ter hoje às 3h30, amanhã às 3h30 e na sexta-feira às 3h30, ou seja, 15h30, são palestras feitas com um grupo de 10 Community College, cada dia eles estão falando de eventos diferentes, de temas diferentes. Então, hoje, por exemplo, o tema é fazendo a transferência para universidades nos Estados Unidos. Amanhã é estudantes internacionais como parte da comunidade escolar. e na sexta-feira, as vantagens de estudar no Community College. Então, assim, todos os dias, se vocês forem no nosso site, em uma agenda no site, vocês vão ver essas informações, se vocês forem no nosso Instagram e no Facebook também. Mas vamos lá, vamos falar por que estudar nos Estados Unidos, né? Eu, de propósito, deixei o slide na tela para que vocês fossem vendo, existem centenas de razões para isso, mas essas razões são algumas das mais comumente faladas pelas pessoas, pelos alunos, mas, assim, de cara, porque nós temos mais de 4.700 instituições de ensino superior. Então, o aluno tem a possibilidade, uma gama muito grande de escolher dentro desse grande universo. Um outro ponto, eu não vou discutir todos esses pontos aqui, mas um outro ponto muito importante é que, quando você vai fazer uma graduação, um outro motivo é que você tem até o final do seu segundo ano da faculdade para poder dizer para a faculdade que você quer estudar. Então, você pode, por exemplo, começar seus estudos como undecided, ou seja, você está indeciso quanto à carreira que você quer estudar, e você pode, apenas no final do segundo ano da faculdade, declarar, dizer para a universidade que, de fato, você quer estudar. Então, você pode entrar, por exemplo, achando que quer estudar economia e mudar e estudar engenharia, ou, sei lá, ou political sciences, ou biologia, alguma outra área. Isso não é problema. Então, a diversidade de programas é muito grande. A qualidade acadêmica. Nossa, se vocês olharem, entrarem no site das universidades, e vocês verem a estrutura das universidades, a formação da equipe docente, a tecnologia de ponta, a possibilidade de você juntar a carreira. Tem gente que, às vezes, é, poxa, eu sou de humanas, eu quero, sei lá, eu quero fazer, estudar educação. Poxa, mas eu sou tão boa em física, adoraria fazer física. Mas como é que eu posso fazer as duas coisas juntos? Sim, você pode. Você pode fazer os dois cursos juntos, ou você pode fazer um major e um minor, que o major é a sua carreira principal, e o minor é uma carreira secundária. Você pode fazer isso tudo ao mesmo tempo. Fora que você vai ter a possibilidade de conviver com alunos, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Isso, para o seu networking, é muito importante. Isso, no futuro, pode te ajudar muito. Em relação às características principais do sistema de educação superior norte-americana, a gente tem tipos de instituição que nós definimos, assim, em dois grandes grupos. Instituições públicas e privadas, primeiro. E, segundo, existem as instituições onde os cursos são de dois anos, chamadas de community college. Quando você termina um community college, você se transfere para um college ou para uma universidade, onde você estuda mais dois anos e sai com diploma após quatro anos, diploma de bacharel. Então, é o two plus two que a gente faz. Fala, você estuda dois anos no community college, transfere e vai estudar dois anos num college, numa universidade, total de quatro anos, e se forma. Outra possibilidade é você ir direto para um college ou para uma universidade, onde você vai estudar quatro anos. Existem instituições que têm um foco muito em pesquisa, foco em áreas de ciências, por exemplo. Existem outras instituições como os Liberal Arts Colleges, que são menores, tem salas de aula menores, é um outro tipo de instituição, mas a gente, inclusive, no nosso canal do YouTube, basta ir no site do eduquechosei.org.br, vocês vão ver lá o canal do YouTube linkado, ou então, o Eduquechosei Brasil YouTube, vocês vão poder ver, a gente tem palestras sobre isso. A questão da diversidade, que eu já falei um pouquinho, a dimensão holística, isso é muito interessante. Você não precisa fazer uma prova e pronto, essa prova vai definir se você vai ser aceito na instituição ou não. Não é isso. Você vai passar por um processo de candidatura, onde vários aspectos, que eu vou explicar no próximo slide, vários aspectos da sua candidatura serão avaliados, e eu já vou mostrar. E a flexibilidade, que eu já falei também, que você pode escolher entre majors e minors, e você pode se candidatar não sabendo o que você quer estudar, isso é zero problema. Processo de candidatura holístico. O aluno é muito mais do que uma nota. Várias coisas vão levar, vão ser levadas em consideração, e vão fazer parte da sua candidatura. Então, uma delas, para os alunos de graduação, são as provas que várias universidades pedem, várias outras universidades não pedem, nesse universo de mais de 4.700, principalmente agora por conta da pandemia, muitas universidades deixaram de exigir a que o aluno faça essas provas, e muitas dão ao aluno a opção de escolher se quer fazer ou não, mas são as provas do ACT e ACT, que são provas que basicamente o que elas medem é como que o aluno está na parte de matemática, como é que está o inglês, o ACT é uma prova que avalia também a parte de ciências, mas como é que estão os seus conhecimentos relacionados a essas áreas. São provas que elas não são difíceis, mas elas são capciosas, porque a maneira como as perguntas são feitas, normalmente elas são todas em inglês, claro, mas a maneira como as perguntas são feitas não é uma maneira que você está muito acostumado aqui no Brasil. Então, a gente sempre fala, para fazer essas provas, você tem que estudar com antecedência, porque se você não estudar, apesar de você ser um ótimo aluno, você pode ir mal, muitas vezes porque você não lida bem com o tempo ou porque você não está familiarizado com as perguntas, com o tipo de pergunta, com o tipo de prova. Outra prova que o aluno vai precisar fazer, e isso tem que fazer, é a prova para medir proficiência na língua inglesa. Existem algumas opções como IELTS, como Duolingo, como TOEFL, todas são provas que vão medir as suas habilidades, tanto na parte de listening, como reading, como writing e como speaking. Então, os grandes blocos da prova são esses. Você precisa atingir uma pontuação que cada universidade diz qual é essa pontuação, quanto eles esperam que os alunos tirem, para poder comprovar que se comunicam bem. Para mestrado e doutorado, também tem outras provas, que é o GRE e o DIMET. Acredito que o foco hoje aqui seja para as duas coisas, graduação, mestrado e doutorado. E também as redações, as famosas redações, que para os alunos de graduação tem o nome de essays, para alunos de mestrado e doutorado tem o nome de personal statement. Júnior, não, você pode explicar? É só pessoal de graduação mesmo? Vamos lá. Então, o que são os essays? Essays são redações que os alunos fazem para contar para as universidades, mostrar para as universidades como o que eles estão pensando, como que eles, óbvio, além de mostrar como que eles se comunicam em inglês, mas assim, como eles estão pensando, o que pensam, por que estão escolhendo as universidades, o que pensam a respeito da sua vida no futuro, ou o que já fizeram. Então, você pode ter um tópico, por exemplo, um tema de S como esse, escreva a página 15 da sua autobiografia. Ou então, como você se vê daqui a dois anos, então você pode ter tópicos totalmente diferentes. ou então, por que você quer estudar na universidade X? Mas o fato é, independente do assunto que está sendo pedido para você falar a respeito, o importante é que, de qualquer maneira, você vai estar, em qualquer circunstância, falando sobre você. Por que, qual a sua trajetória, o que você quer, por que você quer estudar na universidade, e eu acho que esse é um grande cartão de visitas. Uma outra coisa importante é seu histórico escolar, no universo de mais de 4.700 universidades, existem opções menos seletivas, existem opções mais seletivas, como, por exemplo, as universidades mais comumente conhecidas, não preciso falar o nome, mas tem tantas universidades conhecidas que todo mundo fala e sabe quais são. e o processo de candidatura para elas de certa forma é parecido, mas a exigência, digamos assim, a taxa de aceitação faz uma diferença grande. A gente tem universidades que a taxa de aceitação é 4%, compensação, a gente tem universidades que a taxa de aceitação é 95%. Então, assim, procurar as oportunidades, procurar juntar o seu perfil com o perfil da universidade, com o que você quer, é muito importante. Histórico escolar é importante, então é importante mostrar para a universidade como é que você é como aluno. Você não precisa ser um aluno nota 10, ah, eu tirei 10, 10, 10, não é isso, é muito mais que isso, porque tudo é avaliado na sua candidatura. Agora, se você é um aluno mediano, vamos procurar universidades que você tenha chance de aceitação dentro das suas notas, dentro do seu perfil, das suas atividades. E a mesma coisa, se você é um aluno mais fraco, se você é um aluno mais forte, a gente tem que dosar e procurar universidades de maneira que atendam as suas necessidades, os requisitos da universidade. E atividades extracurriculares, que é algo muito importante, as universidades americanas gostam de ver o que as pessoas fazem, além de ir para a aula, e eu nem falo mais voltar para casa, porque muita gente ainda está tendo aula em casa, mas assim, além de ter aula, o que mais você faz? Além de ir a uma academia, ou se você faz algum curso, o que você faz além disso? Você faz alguma coisa pela sociedade? Você tem algum espírito de liderança? alguma atividade que possa mostrar um espírito de liderança? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso que as universidades querem ver. E um outro ponto fundamental e absurdamente importante, carta de recomendação. Trate bem os seus professores, respeite a comunidade acadêmica, é muito importante que os seus professores, você vai precisar de entre uma a três cartas, vão mandar carta de recomendação contando quem você é, porque não adianta uma carta, mandar uma carta de recomendação dizendo assim, ah, o Joãozinho é um bom aluno. Não é isso. É. Por que o Joãozinho é um bom aluno? Além das notas dele que já estão estampadas ali no histórico escolar, o histórico escolar vai ser mandado para a universidade, e mais? O que pode ser contado? O que os professores podem falar sobre esse aluno? Então, isso é muito importante. Isso tudo, todos esses documentos que vão em inglês, eles têm que ir em português também. Tá, gente? E o Education USA ajuda vocês com isso tudo. Além disso, hoje em dia, até para alunos de graduação, a gente recomenda que mandem um resumé, né? Ou seja, um currículo, currículo curto, direto, objetivo, contando quais são as suas atividades, as atividades que você desenvolve, da mais recente para a mais antiga, principalmente o pessoal que está no ensino médio, relacionadas ao seu ensino médio. Provas de inglês, eu já falei, mas assim, eu tenho o TOEFL, hoje em dia, você tem também o TOEFL, que você pode, é um TOEFL mais enxuto, você tem o IELTS, e você tem o Duolingo, são as opções de provas, todas as informações aparecem no site de cada uma dessas provas. Só para vocês terem ideia, o TOEFL vale 120 pontos, uma pontuação, tem universidades que vão pedir para que o aluno utilize 79 pontos, 85, 90, 100 pontos, uma pontuação muito boa, são 100 pontos. Acho que o pessoal não está enxergando alguma coisa. A apresentação não está aparecendo? Para mim, eu estou vendo, Simone, está normal para mim? Ah, está, é porque a Leila quer... Também está aparecendo. É, dá um refresh, Leila, por favor, dá um refresh aí no seu browser, que de repente você vai conseguir ver. Vou fazer isso, não preste atenção em mim, não. Não, mas é que às vezes o que está acontecendo com você pode estar acontecendo com outra pessoa. Obrigada por avisar. Mas está tudo certo. Então, tá bom. Voltando, provas de aptidão acadêmica, já falei do SAT e do ACT. Importante é treino, prática, leva à perfeição, precisa treinar muito para fazer essas provas, porque essas provas têm uma questão de tempo. Você tem cerca de, resumindo muito, um minuto por questão. E você piscou, você já tem que ir para outra questão, senão você vai perder, você vai deixar a questão em branco ou vai marcar uma resposta errada. Então, você tem que estar, assim, com muito treino para que você chegue na hora da prova e você não possa elaborar, não possa pensar muito. Você tem que ser rápido, tá? Você vai ter entre um minuto a um minuto e meio por questão. E a questão das bolsas de estudo, que é tão importante, né? Existem nesse universo de mais de 4.700 universidades, existem universidades para, eu digo que para todos os bolsos, né? Então, existem bolsas de estudos por necessidade, baseada na necessidade financeira da família, a família tem que comprovar para a universidade que precisa, realmente, de uma ajuda financeira. Pela questão do background, por exemplo, alunos latinos, alunos brasileiros, alunos, enfim, de outros países, existem inúmeras opções. Pela questão acadêmica, pela área de estudo, por exemplo, bolsas específicas para engenharia, às vezes pode aparecer bolsas para mulheres em ciências, vão ter vários tipos de bolsa, e as universidades mudam isso de ano para ano. Então, é importante estar bem informado em relação a isso e o que o PSA pode ajudar vocês, tá? Outra coisa, muitas vezes, quando você faz a sua candidatura, você faz as provas, se você fizer, se você tiver uma ótima performance, é possível que a universidade tenha alguma bolsa por essa performance no momento das provas do Lutof, do SAT ou do ECT, por exemplo, tá? e se for o caso, você pode conseguir alguma bolsa por isso. E bolsa também por outras atividades, por exemplo, pela questão artística, habilidade artística, eu me lembro de um orientando que eu tinha que ele tocava piano e violino muitíssimo bem, e ele conseguiu uma bolsa para estudar em uma universidade que era Amherst, e ele foi estudar, ele foi fazer computer science, e ele foi, ele participou da, enfim, da orquestra da universidade, ele tocava, esses dois instrumentos, e ele conseguiu bolsas combinadas por necessidade financeira e também pela questão do mérito, porque ele tocava instrumentos muito bem. Às vezes você pode dançar, você pode cantar, enfim, você pode ter alguma habilidade específica. Planejamento, então, financeiro, isso é muito importante. Existem também, por exemplo, empréstimos que o aluno pode fazer, existe um muito conhecido que é o Role Fund, no qual o aluno recebe até 15 mil dólares uma única vez, e depois ele vai devolver esses 15 mil dólares em muitas parcelas sem juros para essa instituição, chamada Role Fund. Esse é o programa Oportunidades Acadêmicas. O que é o programa Oportunidades Acadêmicas? O programa Oportunidades Acadêmicas é um programa do Eduqueixo Macei, do Departamento Estado norte-americano, através do Eduqueixo Macei, que todos os anos seleciona alunos que são extremamente qualificados, academicamente brilhantes, que estão envolvidos em atividades extracurriculares, que têm o inglês muito bom, que têm atividades relacionadas à liderança, contudo, essas pessoas não têm condições financeiras de pagar pelo processo de candidatura. Então, um programa específico para pessoas que não podem pagar o processo de candidatura. Então, o candidato se inscreve e agora estão abertas as inscrições, até o dia 31 de outubro, estão abertas as inscrições para a modalidade mestrado e doutorado. Se vocês forem no site eduqueixo.org.br, vocês vão ver todos os requisitos lá. E a partir, em novembro, no meio de novembro, nós vamos abrir as inscrições para a modalidade graduação. e vamos ficar com essas inscrições abertas até o final do ano. E aí, os alunos, participando do programa, eles vão ter acompanhamento com a orientadora do Question C, vão ter todas as provas que precisarem fazer pagas pelo programa, toda a taxa de envio com a documentação para as universidades, todas as provas que precisam fazer e todo o material de estudo é dado para o aluno. E se, às vezes, você não mora em uma cidade onde você tenha, por exemplo, um test center, você precise viajar, não tem problema. O programa paga para você viajar, te dar hospedagem, alimentação, hotel, tudo, passagem aérea, passagem de ônibus se for necessário, o que for preciso para que você possa chegar ação e salvo na cidade da prova e fazer prova. Além disso, o programa dá toda a tradução de documentos acadêmicos que são exigidos pelas universidades norte-americanas. Então, assim, o programa já existe desde 2006, desde então, nós já selecionamos mais de 400 alunos que participaram do programa e, como eu falei, no momento, modalidade mestrado e doutorado está com as inscrições abertas, abriremos as inscrições em novembro e é um programa para alunos realmente que têm dificuldades financeiras, que querem estudar nos Estados Unidos, mas que não podem pagar por esse processo de candidatura. E aí, uma vez selecionados, eles têm toda a assistência do Education SEA, então você vai ter orientadores que vão trabalhar com você para você fazer essa candidatura, a gente ensina tudo o que você precisa fazer, seus Ss vão ser revisados tantas vezes quanto forem necessários para que você faça a melhor candidatura possível, tá? Então, a gente cria um cronograma de atividades e nós fazemos essa assessoria não só para participantes do programa, mas para qualquer pessoa que queira estudar, fazer uma graduação, mestrado ou doutorado nos Estados Unidos e a gente pode te ajudar, né? Nós temos uma gama de serviços, hoje a gente está conversando aqui nesse Getting Started, nessa apresentação de Getting Started. Outra coisa que nós temos são pacotes de serviços que nós oferecemos, consultoria individual, ou seja, você vai sentar, atualmente a gente está atendendo online, mas você vai estar com o orientador individualmente te atendendo, conversando, te dando todas as suas dúvidas sobre estudar nos Estados Unidos, e nós sempre fazemos workshops, bootcamps, tradução de todos os documentos exigidos pelas universidades. Nós vamos fazer agora em novembro, a gente vai fazer algumas ações para a Semana de Educação Internacional, então vejam lá no nosso site que a gente vai ter uma porção de coisas acontecendo, webinars essa semana, no dia, estou com medo de falar o dia e ser errado, mas se não me falha a memória, dia 18 de outubro, nós teremos uma apresentação com Dartmouth College, que é uma instituição, é uma Ivy League, é uma universidade bastante conhecida, e o que eles têm de especial? Eles têm 100% de bolsa para alunos internacionais, no dia 20 faremos uma com Notre Dame University, que também tem essas mesmas características que eu falei de Dartmouth, então são assim possibilidades muito bacanas, organizamos feiras educacionais, podemos fazer eventos com a sua escola, e temos todos os dias um plantão, é um advisor, um ou dois advisors que vão estar online para conversar com você, e basta você aparecer, se você for na agenda do nosso site, você vê, e você vai estar ali no nosso office hour, que é o nosso plantão. Isso aqui é uma foto de uma das nossas pretty partners que aconteceu em 2019, saudade de aglomerar, né gente? E aqui alguns dos nossos, das nossas histórias de sucesso são tantas que a gente tem que ficar trocando, porque são muitos alunos que nós orientamos, como eu falei, nós temos 42 centros do Education USA no Brasil, e esses são alguns dos alunos que nós orientamos, então o Felipe Alisson que foi aceito em Stetson University, o João Arruda que foi aceito em Harvard University, o Luca, Luquinha, que foi aceito em Dartmouth College, o Carlos Eduardo que foi aceito em Minerva, e todas essas pessoas têm uma característica em comum, assim como a Jéssica que foi aceita em Wellesley em Dartmouth e está estudando em Dartmouth, o João Bulsing que está estudando em Vila Nova, o Boechat, João Vitor Boechat que está estudando em Duke, foi aceito em Duke Rice, o Caio que foi aceito em Northwestern em Rice, mas está estudando em Northwestern, e o Davi que foi aceito em Northwestern e Universal Wisconsin em Madison. todos eles foram aceitos com 100% de bolsa, então assim, se eles conseguiram, você também pode conseguir, acho que isso é importante, você ver que através das histórias dessas pessoas, você pensar que você pode conseguir, agora para conseguir uma coisa muito importante, você precisa aproveitar seu ensino médio para se envolver em atividades e para estudar inglês, e uma das coisas que a gente tem no nosso site é o Essie Writing Resource Center, é uma plataforma dentro do site do educação.org.br no qual você tem vários capítulos e ali você pode, você aprende, isso é uma colaboração entre o escritório do Education Essay e o escritório da nossa RELO Regional English Language Office que criou, é um curso, então são vários capítulos no qual você tem dicas e sugestões de melhorar a sua escrita, então é muito útil isso para quem quer fazer uma candidatura para os Estados Unidos, mas não só para isso, se você quer melhorar o seu inglês, ponto. Esse é um outro site bem bacana, se você quiser chamar a foto, é um American English, super bom, super forte para quem precisa também melhorar o inglês, quem não precisa, todos nós, né? Education Essay Academy é um curso estudantil de férias para alunos que estão no ensino médio, ele acontece no summer nos Estados Unidos e acontece durante o winter, atualmente esse curso está acontecendo online, mas é para alunos de 15 a 17 anos, é uma possibilidade super bacana, e como eu falei, a gente tem a agenda do nosso site, nós colocamos o nosso Instagram, o Instagram do Brasil é Education Essay BR, e a gente tem o Education Essay Rio, que é do meu escritório, então, assim, se vocês puderem curtir, curte o nosso Facebook também, há pouco tempo nós organizamos, eu nem tirei esse slide só para mostrar para vocês, a Feira do Education Essay Brasil, nós fizemos em março, nós tivemos também a feira em agosto, são feiras grandes, online, com participação, assim, de mais de 50 universidades, onde você pode conversar com os diretores de admissão, isso é muito importante, estamos em pleno vapor fazendo o Conversation Club, então, isso é muito importante, daqui a pouquinho eu estou vendo que está vindo uma pergunta que já respondo, o plantão que eu comentei com vocês também, que é algo super importante, opa, e a nossa equipe, essa equipe dos orientadores do Education Essay na PUC Rio de Janeiro, tá, gente? E se vocês quiserem agendar uma orientação, devem ir no nosso site, educaessay.org.br barra PUC Tracinho Rio, vocês conseguem marcar uma orientação. Tem uma pergunta aqui da Maria Carolina, que é, quem já sai do ensino médio e está na faculdade, também seria importante se envolver com as atividades? Se você quer fazer um mestrado, doutorado, sim, é importante que você tenha outras coisas para mostrar no seu currículo, além de estar apenas estudando, porque as universidades querem ver o que você faz com o seu tempo, como você organiza o seu tempo, você é uma pessoa que tem foco só acadêmico, ou você tem algum alguns outros interesses, outros focos, outros objetivos. Acho que isso que é importante. Então, vou parar de compartilhar um pouquinho, mas independente do que você, do nível que você esteja, ou seja, está no ensino médio, está estudando já na faculdade, não importa. O importante é você mostrar que você tem várias características e como que você é, não só como um aluno, mas como que você é como ser humano, como pessoa. E por isso é importante mostrar para as instituições às quais você vai se candidatar, o que você faz, que outros atributos você tem. Tá bom? Eu acho que em linhas gerais era isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado, Simone. Eu acho que foi uma palestra muito esclarecedora, deu uma visão inicial para quem tem dúvidas. Como a própria Simone disse, o Education USA é a fonte oficial de informações do Departamento de Estado sobre a educação dos Estados Unidos, então é a fonte mais confiável para quem almeja uma trajetória internacional. Eu vou sublinhar algumas coisas que a Simone colocou que é importante destacar. Às vezes, você ou aluno que está me ouvindo agora, seja ao vivo aqui ou assistindo depois, a gente orienta os estudantes a, por exemplo, se envolver em pesquisa científica e tenha lá uma atividade de pesquisa com uma bolsa PIBIC ou PIBIC. É importante porque essa bolsa de licitação científica, além do que está aprendendo na bolsa de licitação científica, o avaliador olha para essa bolsa de uma maneira diferenciada. Se envolveu atividade de extensão num grupo lá do podcast ou fez uma ação de mídia ou fez uma ação extensa unista qual ela envolveu-se como incubadora de empresas da universidade aqui do Instituto do Campus. Você se envolveu em atividade, todas essas atividades extracurriculares contam um pouquinho da sua vida para quem está interessado porque do lado de lá também ele está recebendo vários interessados e interessadas. Então, é importante você ter itens que mostram que você vai, que você já faz e fez coisas. Então, estar no Instituto Federal faz experiência. Eu queria aqui registrar, inclusive, o professor Caio que participou do IVLP nesse ano e foi importante ele, por exemplo, falar inglês e tudo mais. Estou muito feliz com a ida e ter esse contato. Eu vou fazer, se não existe mais pergunta no chat, vamos abrir aqui o chat para algumas perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, ali na colega que já fez uma pergunta, alguém quer fazer usar a palavra, só escrever aqui que a gente dá uma lida e compartilha para a nossa palestrante Simone, muito bom, excelente. Estou vendo aqui vários elogios, vários parabéns no chat. Obrigada, gente. Obrigada. Acho que a gente quer mostrar para vocês que estudar nos Estados Unidos não precisa ser só um sonho, só não, porque sonhar já é bastante coisa, mas assim, pode ser mais do que um sonho, pode se tornar uma coisa concreta. Então, a gente está aqui para, eu falo que a gente trabalha com sonhos, ajudando as famílias, não só os alunos, mas as famílias também a realizar ações. Então, é tão importante isso. Então, obrigada, obrigada, gente, pelos comentários. Ok. A gente estava falando antes do início, antes do início da palestra, Simone, as universidades que eu tive a oportunidade de fazer aulas presencial lá, por conta da VOP, foi a Universidade da Califórnia, o CLA, na Califórnia, a Howard Universidade em Washington, a George Mason University, a universidade que eu falo, ela está falando contigo, a George Mason, também, a Washington, isso, a Alabama State University, em Montgomery, na Alabama, e a Washington Technology Magnet School, lá em Minnesota, em St. Paul. Aí, pegando a deixa dessa universidade de St. Paul, das Magnet Schools, como a gente também, eu sei que a sua parede já foi muito focada na pós-graduação, foi um pouco focada na pós-graduação, fala um pouquinho, a Magnet School é um termo, é um tipo de escola ainda pouco conhecida aqui, no Brasil, na questão do ensino médio, técnico, porque pode existir, nós temos um público de ensino médio, fala um pouquinho da Magnet School, desses cursos, qual o papel dela, como é que funciona, como é que é organizada uma Magnet School nos Estados Unidos, e qual é a relação dessa com os cursos técnicos, os profissionalizantes, escola de referência, fala um pouquinho para a nossa audiência sobre esse tipo de escola. Bem-vindo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São João de Meriti. Aqui você encontrará laboratórios de última geração para aprimorar os seus sonhos, por meio de ofertas de pós-graduação, graduação, cursos técnicos, formação inicial e continuada, pesquisa, inovação e extensão. Do eixo de gestão e negócios, destacamos o curso de pós-graduação em gestão de negócios, o curso de bacharelado em administração e o curso técnico de nível médio em administração. E para você que concluiu ou está realizando o ensino fundamental, oferecemos o curso de formação inicial e continuada em assistente em logística, o curso de formação inicial e continuada em assistente em contabilidade e o curso de formação inicial e continuada em assistente administrativo. Já no eixo de informação e comunicação, destacamos o curso de pós-graduação à distância em informática aplicada à educação e o curso técnico de nível médio em informática para a internet. No eixo de controle e processos industriais, destacamos o curso de formação inicial e continuada em eletricista instalador predial de baixa tensão e o curso de formação inicial e continuada em cadista para construção civil. Por fim, no eixo de desenvolvimento educacional e social, nossos destaques são o curso de pós-graduação em práticas de letramento, o curso de formação inicial e continuada à distância em contador de histórias e muitos outros. Acesse o nosso site, redes sociais ou ligue para nós e agende uma visita. Somos a sua melhor opção em educação profissional e tecnológica no coração da Baixada Fluminense. Venha para o IFRJ, sua rede positiva de novas amizades. Educação pública gratuita e de qualidade. Com certeza. Inclusive, a gente está, como eu falei, nos próximos dias. Só na segunda-feira até sexta-feira, nós vamos, estamos tendo uma série de webinars como escola, mas você mencionou Magnet School, o conceito de Magnet School são escolas onde o aluno meio que ele vai estudar. As escolas têm, é como se elas tivessem temas, temas como como, por exemplo, nas Magnet Schools, em tecnologia, por exemplo, e o aluno exposto a essas áreas específicas. Então, você vai ver, os Magnet Schools são assim, instituições da sua escolha, digamos assim, você vai poder escolher instituições o que realmente estudar. Os Community Colleges, que eu estava falando ainda há pouco, são instituições onde você vai, você estuda dois anos e sai com um diploma de Associate Degree. O que é esse diploma de Associate Degree? É o equivalente ao tecnólogo aqui no Brasil. Então, no Brasil, você vai, você faz um tecnólogo em alguma arte, você tem um diploma técnico, tecnólogo. Nos Estados Unidos, isso seria o equivalente a um Community College. então você estuda dois anos, você sai com um diploma de Tecnólogo e você tem duas opções, ou você volta para o seu país com um diploma de Tecnólogo ou você se transfere para um college ou uma universidade onde você vai estudar mais dois anos. Então, você estuda dois anos em um local e dois anos em outro. Eu me lembro de uma menina que ela foi estudar em Viewt College, ela foi fazer, era alguma coisa ligada à música, não era produção musical, era alguma coisa ligada à música e depois ela se transferiu para UCLA, onde ela foi estudar a produção musical. Então, quando ela se formou, no final dos quatro anos, dois anos de Community College mais dois anos de UCLA, ela se formou com o diploma da UCLA num curso de quatro anos que é o bacharelado. Então, eu acho que é uma maneira excelente de você entrar, começar seu estudo nos Estados Unidos é através dos Community College. Tem várias vantagens, uma delas é o custo que é muito menor, então assim, é bem menor mesmo. Se você for, por exemplo, a Santa Fé Community College que tem um custo, já tem um custo por si só baixo e você ainda vai conseguir ficar na Flórida, você ainda vai conseguir a bolsa por ser estudante brasileiro estudando na Flórida, eles já te dão uma mega bolsa por conta disso, depois você consegue uma Presidential Scholarship, você vai pagar aí cerca de 2.500 dólares por ano para estudar, isso mais a moradia, moradia, alimentação, então assim, você vai ter um custo bastante acessível se comparado com várias outras instituições. Então, eu acho que os Community College são uma porta de acesso à educação superior norte-americana e oferecem uma vantagem enorme. Perfeito. E deu uma dica quente aqui, vou até sublinhar, deu uma dica quente essa de entrar pelo Community College para ir lá fazer a migração para outra universidade. essa é uma dica que se não tivesse essa palestra aqui passaria batido. Então, essa é uma dica importante. Tomem nota disso aí porque esse é o pulo do gato, quem ficou até o finalzinho da palestra pegou o pulo do gato e pôr na internet para poder ver de novo com calma. E preste atenção, realmente é olhar o Community College fica há dois anos, leva o certificado e depois faz o upgrade para aquela outra universidade e conclui o certificado lá da outra universidade completa. Olha, só tenho que agradecer. Muito obrigado. é muito importante essa parceria aqui com o Departamento do Estado. Leila, você é uma parceira enorme, quero aqui de público agradecê-la pela amizade, pela cooperação, pela amizade, pela amizade que acho que essa é a origem de todas as ações. Sejam todas bem-vindas, mandem um abraço para todas as equipes e estamos aqui à disposição em torno de Miriti e vamos em frente, estamos juntos. Tá bom, meninas? Então, muito obrigado. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada, professor Rodney. Foi um prazer, obrigada pela organização do evento, parabéns aí pelo trabalho tão bacana que vocês fazem, aos alunos nos assistindo. Que bacana que vocês têm uma direção, uma instituição tão, que leva tão a sério, realmente, faz o trabalho tão bem feito, que está oferecendo essa oportunidade para vocês de conhecer sobre outras possibilidades para vocês bater asas e agarrar o mundo e depois voltar para o Brasil e poder fazer tanta coisa pelo Brasil. Então, muito obrigada, parabéns e uma boa tarde para todos. Muito obrigado, boa tarde para todos e todas e agradeço a você que está conosco aqui até esse momento, agradeço a você, nosso estudante, nosso professor, nosso técnico, esse evento para você. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima. Bye, bye. Até a próxima. Tchau, tchau. Existe uma força dentro de cada um de nós, uma fonte inesgotável que nos move e nos motiva todos os dias, que nos faz acordar pela manhã e perguntar como posso contribuir por um futuro com mais oportunidades, igualdade, mais esperança. essa força é a energia que nos inspira, desafia, é a conexão que nos une e nos torna uma rede. E desde 1909, é isso que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem feito de melhor. Através da oferta de educação inclusiva e de qualidade, conectamos as experiências de um passado que nos orgulha com o trabalho de um presente em constante construção. de norte a sul, representamos a esperança de um futuro melhor para todos os brasileiros. Representamos desenvolvimento. Hoje, somos muitos e estamos espalhados por todo o Brasil. Somos milhares de histórias sendo escritas, desenhadas, transformadas. Histórias como a do Tério, da Jennifer, da Júlia. Somos muitos braços, mentes e corações unidos pela educação pública, gratuita e de qualidade. Há mais de um século, somos referência mundial em educação profissional. Temos na internacionalização uma ferramenta de integração e formação multicultural. Somos projetos de extensão que melhoram o dia a dia das pessoas. Somos pesquisas que trazem soluções inovadoras, tecnológicas, inclusivas, sustentáveis. Soluções que orgulham o Brasil e conquistam o mundo. É isso que nos inspira e motiva todos os dias. Essa é a nossa força. Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Tchau. 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 Tchau.